distribuir camisinhas durante a festa, né, o bloco das virgens e também o bloco das muriçocas do Miramar. E aí, Vanessa, vai ser um bloco paralelo, vai ser um bloco dentro do outro? Como é isso? Então, Karine, essa é uma iniciativa muito nobre do Hospital Clementina Fraga, um hospital que é referência no diagnóstico e também tratamento das doenças infectocontagiosas, como, por exemplo, as próprias doenças sexualmente transmissíveis. Esse bloco, que é o bloco Clementino Folia, ele estreou ontem na abertura do pré-carnaval de João Pessoa, lá no ponto de 100 réis. E como é que ele acontece? O pessoal sai e vai distribuindo os preservativos e também gelos lubrificantes. Para explicar sobre esse bloco, eu vou conversar com a Thaís Matos, ela é diretora-geral do Clementino Fraga. Karine estava perguntando como é que funciona esse bloco? Ele entra dentro dos outros blocos? É um bloco à parte? Como é que funciona? Boa tarde. O Clementino Folia, ela é uma iniciativa do Complexo Hospitalar Clementino Fraga e é o momento que nós saímos das paredes do hospital para brincar em nome da prevenção. Então, o bloco, ele sai nos três principais momentos do Folia de Rua, que foi ontem na abertura, estivemos no ponto de 100 réis, distribuindo mais de 16 mil preservativos, mais de 10 mil réis lubrificantes. E a gente entra mesmo no espaço da Folia. Os outros dias, que é o domingo das Virgens de Tambaú e o dia das Muriçocas, são dias que nós não temos cordas. Mas a gente entra no corredor da Folia, vamos para onde as pessoas estão e junto com os nossos estandartes, que são oito, estamos no oitavo ano, com os nossos personagens vestidos de camisinha. E aí, na brincadeira, a gente convida todo mundo para a prevenção, para usar o preservativo, para usar o gel que pode até auxiliar nos incômodos que alguns reclamam. Mas, sempre dizendo, DST e ST não tem cara, mas tem prevenção. Então, é muito fácil identificar vocês, porque são oito estandartes e ainda tem esses personagens. Agora, uma coisa importante que você falou é essa questão da prevenção. Lá no hospital, como é que tem sido o número de pessoas que têm buscado o diagnóstico por lá? É muito importante destacar isso. O número de diagnóstico, de incidência nos jovens, está muito alto. A epidemia de HIV é considerada controlada no Brasil, mas, infelizmente, o perfil das pessoas diagnosticadas vem mudando. Então, os jovens, nós identificamos que eles usam menos o preservativo. Eles não viveram o boom da epidemia do HIV. Então, para hoje, como o tratamento é muito eficaz, também eles não conseguem enxergar uma cara na doença. Então, é muito importante a prevenção, muito importante chegar nesses jovens, que aqueles minutos de prazer, eles não valem a sua vida. Então, que o preservativo, ele seja utilizado, sim, como uma bandeira de luta e também como uma bandeira de amor à vida. Aí, lá no próprio hospital, vocês também fazem aquele diagnóstico rápido. Vai estar funcionando durante esse período de pré-carnaval? No período de pré-carnaval, o hospital está aberto normalmente. O ambulatório com o diagnóstico funcionando de segunda a sexta-feira, das 7h às 17h. No período de carnaval, nós fechamos na sexta-feira, às 17h, e voltamos na quarta-feira de cinzas ao meio-dia. Porém, para quem passar por alguma exposição sexual durante o pré-carnaval, o carnaval, ou em qualquer momento, o nosso pronto-atendimento funciona 24 horas por dia, 7 dias por semana. Podem buscar a nossa profilaxia em até 72 horas. Muito obrigada, Thaís, pelas informações. Então, é isso, Karine. O Clementino Folia estará presente no bloco das Virgens de Tambaú e também nas Muriçoquinhas, levando essa consciência das Muriçocas, melhor dizendo. Levando essa consciência da prevenção, que é o melhor caminho, né, para evitar essa doença terrível, as doenças sexualmente transmissíveis. Volto com você, Karine. Obrigada, Vanessa. E aí não tem desculpa, né, porque a gente vê que o preservativo está sendo distribuído gratuitamente no meio da folia. Então, a pessoa não tem nem o trabalho de sair do meio do bloco. Está recebendo ali o preservativo na hora e, claro, se precisar depois de algum atendimento, vai lá no Hospital Clementino Fraga, que eu tenho certeza que eles estarão de portas abertas para atender. Lembrando que esse tratamento, que é pós a exposição, não é um tratamento fácil, não é uma brincadeira. Você não pode se expor a todo momento e depois passar por esse tratamento. É preciso responsabilidade, mas se precisar, eles certamente estão lá para lhe atender. Agora a gente fala da pré...